O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira É Claudinho Solto, Mineirinho da Pisadinha Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira Diretamente do programa do Ratinho SBT para todo o Brasil Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua pica O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira a mandioca lá na feira E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto só escuto gemidinho Essa mina, essa peca, ela é bem safadinha No som de caldinho solto, ela dança sem calcinha Quando eu começo a cantar, ela chega de mansinho E vai tirando a roupa, só escuta o gemidinho Essa mina, essa peca, ela é bem safadinha No som de caldinho solto, ela dança sem calcinha Quando eu começo a cantar, ela chega de mansinho E vai tirando a roupa, só escuta o gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto, só escuta o gemidinho E vem dançar forró no escurinho Forró com caldinho solto, só escuta o gemidinho E vem dançar forró no escurinho, forró com Claudinho solto, só escuta o Jimidinho E vem dançar forró no escurinho, forró com Claudinho solto, só escuta o Jimidinho E geme, e geme, e geme, e geme, vai, e geme, e geme no colinho do papai É forró do Jimidinho, Claudinho solta o ouvir Caminho da cidade Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho solto, se não facilita não Pego loira a morena, ruiva a mulata, se o negócio for mulher Eu chego e me tataca, hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho solto, se não facilita não Pego loira a morena, ruiva a mulata, se o negócio for mulher Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje eu vou fazer a farra, dia de curtição na frente de Claudinho solto, se não facilita não Pego loira a morena, ruiva a mulata, se o negócio for mulher Eu chego e me tataca, hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho solto, se não facilita não Pego loira a morena, ruiva a mulata, se o negócio for mulher Eu chego e me tataca Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na máquina Alô mulherada, eu acabei de chegar Loirinha, sapeca, eu quero te namorar Alô mulherada, eu acabei de chegar Loirinha, sapeca, eu quero te namorar Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero um beijo, um abraço apertado Hoje aqui nesse forró quero dançar bem agarrado Eu quero, quero, quero você loirinha Hoje aqui nesse forró você vai ser somente minha Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim É caldinho solto, mineirinho na pisadinha Alô mulherada, eu acabei de chegar Loirinha, sapeca, eu quero te namorar Alô mulherada, eu acabei de chegar Loirinha, sapeca, eu quero te namorar Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero um beijo, um abraço apertado Hoje aqui nesse forró quero dançar bem agarrado Eu quero, quero, quero você loirinha Hoje aqui nesse forró você vai ser somente minha Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha, sapeca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha só peca, eu quero você pra mim Eu quero, 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 eu quero, quero sim Loirinha só peca, eu quero você pra mim Carioca Silêncio, gravando de tudo Hoje eu tô que tô, é Claudinho Solto Mineirinho na pisadinha, todo cheirosinho Doido pra ir pra balada Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Hoje eu vou sacudir Nessa balada vou dançar, vou curtir No meio da mulherada, hoje eu vou sacudir Nessa balada vou dançar, vou curtir No meio da mulherada, caldinho tá chegando Botando pra quebrar No meio da mulherada eu vou até o sorra e a caldinha O solto tá chegando, botando pra quebrar No meio da mulherada a girepoca vai piar Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho 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 Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Hoje eu vou sacudir Hoje eu vou sacudir Nessa balada, vou dançar Vou curtir no meio da mulherada Hoje eu vou sacudir Nessa balada, vou dançar Vou curtir no meio da mulherada Caldinho tá chegando, botando pra quebrar No meio da mulherada, eu vou até o sorra e a caldinha O solto tá chegando, botando pra quebrar No meio da mulherada, a giripoca vai piar Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Vou pra balada, não quero ficar sozinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Roupa arrumada, tô todo cheirosinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andava por todo lado, não pegava o piriguete Comprei a caminhonete pelo preço de galinha Aí que eu vendi e comprei o meu fusquinha Eu já tive carro novo, tive até caminhonete Andava por todo lado, não pegava o piriguete Comprei a caminhonete pelo preço de galinha Aí que eu vendi e comprei o meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Todo lugar que andava tava cheio de gatinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Todo lugar que andava tava cheio de gatinha Eu saí pela cidade com o fusquinha turbinado As meninas me olhavam, já ficava apaixonada Andei de caminhonete, mas não pegava ninguém Hoje eu ando de fusquinha e pego mais de mil e cem Eu saí pela cidade com o fusquinha turbinado As meninas me olhavam, já ficava apaixonada Andei de caminhonete, mas não pegava ninguém Hoje eu ando de fusquinha e pego mais de mil e cem Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Todo lugar que andava tava cheio de gatinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Vamo, 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 vamo meu fusquinha Todo lugar que andava tava cheio de gatinha Eita fusquinha turbinado Que tá rodando pelas ruas da cidade Lotado de gatinha É Claudinho Zolto, o Ileirinho da pisadinha Se balança, se balança, se balança É Claudinho Zolto, o Ileirinho da pisadinha na pegada do forró Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada toda noite faz assim Tira a roupa, fica louca dando em cima de mim Minha cunhada é bonita, elegante É charmosa e além disso se agamar Minha cunhada é uma doçura de mulher Mulher assim é difícil de encontrar Minha cunhada é bonita, elegante É charmosa e além disso se agamar Minha cunhada é uma doçura de mulher Mulher assim é difícil de encontrar Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada toda noite faz assim Tira a roupa, fica louca dando em cima de mim Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada toda noite faz assim Tira a roupa, fica louca dando em cima de mim Minha cunhada é bonita, elegante É charmosa e além disso se adamar Minha cunhada é uma doçura de mulher Mulher assim é difícil de encontrar Minha cunhada é bonita, elegante É charmosa e além disso se adamar Minha cunhada é uma doçura de mulher Mulher assim é difícil de encontrar Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada toda noite faz assim Tira a roupa, fica louca, dando em cima de mim Minha cunhada tá dando em cima de mim Minha cunhada toda noite faz assim Tira a roupa, fica louca, dando em cima de mim Minha cunhada é uma doçura de mulher Um dia desse eu fui no supermercado comprar um gás Veja só o que aconteceu Um dia desse eu fui no supermercado Comprar um gás, veja o que aconteceu Chegando lá o gás tá muito caro De piripaque o véio em quais morreu Ô meu amigo do jeito que as coisa anda A tendência é ficar mal Por isso eu decidi não cozinhar no gás Porque eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau Um dia desse eu fui no supermercado Comprar um gás Veja o que aconteceu Chegando lá o gás tá muito caro De piripa que o véio em quase morreu Ô meu amigo do jeito que as coisa anda A tendência é ficar mal Por isso eu decidi não cozinhar no gás Porque eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, eu quero ver se eu cozinho no pau Se eu cozinho no pau, se eu cozinho no pau Eu quero ver se eu cozinho no pau É isso aí minha galera, a onda agora é ver se eu cozinho no pau Porque o gás tá muito caro É Cláudio, o sol tá vivo Carioca Cvesa Gravando de tudo É isso aí galera Fim de semana chegou E eu tô que tô É Claudinho Solto O mineirinho da pisadinha Final de semana chegou Eu vou sair Eu vou tomar cachaça Lá no bar do Joaquim Final de semana chegou Eu vou sair Eu vou tomar cachaça Lá no bar do Joaquim Final de semana chegou Eu vou sair Eu vou tomar cachaça Lá no bar do Joaquim Final de semana chegou Eu vou sair Eu vou tomar cachaça Lá no bar do Joaquim Chegando lá eu pedi uma cachaça E ele me respondeu assim Oh meu amigo a cachaça acabou Só um litro de álcool Que resta aqui pra mim Então aí eu lhe disse meu amigo Por favor dá álcool pra mim Oh dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Se a cachaça acabou Dá álcool pra mim Final de semana chegou, eu vou sair Eu vou tomar cachaça lá no bar do Joaquim Final de semana chegou, eu vou sair Eu vou tomar cachaça lá no bar do Joaquim Final de semana chegou, eu vou sair Eu vou tomar cachaça lá no bar do Joaquim Final de semana chegou, eu vou sair Eu vou tomar cachaça lá no bar do Joaquim Chegando lá eu pedi uma cachaça E ele me respondeu assim Ô meu amigo, a cachaça acabou Só um litro de álcool que resta aqui pra mim Então aí eu lhe disse, meu amigo Por favor, dá álcool pra mim Ô dá álcool pra mim, dá álcool pra mim É na pegada do forró Vai aqui o meu abraço a todos os garçons do meu Brasil É Claudinho Solto, menerinho da pisadinha Da pegada do forró Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Nesse bar não vou sair Vou beber cachaça pura Misturada com limão Eu vou beber no copo No litro e no garrafão Hoje eu bebo todas Até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito A dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cachaça pura Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Nesse bar não vou sair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Nesse bar não vou sair Vou beber cachaça pura Misturada com limão Eu vou beber no copo No litro e no garrafão Hoje eu bebo todas Até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito A dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Nesse bar não vou sair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber Nesse bar não vou sair Se balança, se balança, se balança É Claudinho solto, mineirina pisadinha na pegada do forró Carroca Silêncio, gravando de tudo Ela me ligou às cinco horas da manhã Pedindo pra esquecer o beijo seu Será que ela se esqueceu? Será que ela se esqueceu de mim? Talvez Será que é mentira não me esqueceu? Será que ela pensa em mim? Será que ela é louca por mim? Como eu não consigo te esquecer? Será que ela me esqueceu? Será que o seu amor não é mais meu? Como eu te amo e te quero sempre aqui Sempre aqui Ela me ligou às cinco horas da manhã Pedindo pra esquecer o beijo seu Será que ela se esqueceu de mim? Talvez Será que é mentira não me esqueceu? Será que ela pensa em mim? Será que ela é louca por mim? Como eu não consigo te esquecer? Será que ela me esqueceu? Será que o seu amor não é mais meu? Como eu te amo e te quero sempre aqui Sempre aqui Carioca Ceres Gravando de tudo Caldinho solto O mineirinho da pisadinha Falando de amor Amor Estou aqui pra te pedir perdão Se magoei o teu coração Saiba que eu estou numa deprê danada É, como era lindo o nosso amor Mas tão pouco tempo ele durou E hoje só resta saudade Eu sei que fui iludido por outra pessoa Por favor me aceite e me perdoa Porque eu te amo de verdade E se me perdoar Prometo que serei fiel Nossa história recomeça em lua de mel E ela nunca será esquecida Se me aceitar Te juro que jamais eu serei infiel Eu vou te amar na terra e no céu Pois você é o grande amor da minha vida É, como era lindo o nosso amor Mas tão pouco tempo ele durou E hoje só resta saudade Eu sei que fui iludido por outra pessoa Por favor me aceite e me perdoa Porque eu te amo de verdade E se me perdoar E se me perdoar Prometo que serei fiel Nossa história recomeça em lua de mel E ela nunca será esquecida Se me aceitar Te juro que jamais eu serei infiel Eu vou te amar na terra e no céu Pois você é o grande amor da minha vida E se me perdoar E se me perdoar Prometo que serei fiel Nossa história recomeça em lua de mel E ela nunca será esquecida Se me aceitar Te juro que jamais eu serei infiel Eu vou te amar na terra e no céu Pois você é o grande amor da minha vida Pois você é o grande amor da minha vida Pois você é o grande amor da minha vida Quem é que meu corpo da minha vida Pôntica I de A Kind Eu espero que você é nossa Cheguei no baile e eu tô tirando onda Tô hoje em dia com as malandras se apaixonam Essa cerveja com as novinhas quer beber Caipirinha e o uísque hoje elas vão beber Cheguei no baile e eu tô tirando onda Todo jeitinho com as malandras se apaixonam Essa cerveja com as novinhas quer beber Caipirinha e o uísque hoje elas vão beber Bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Olha, bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Bora, bora, bora no swing Alguém vem se te dando a minha Bora, 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 minha galera Vem, vem pra cá Cheguei no baile e eu tô tirando onda Todo jeitinho com as malandras se apaixonam Essa cerveja com as novinhas quer beber Caipirinha e o uísque hoje elas vão beber Cheguei no baile e eu tô tirando onda Todo jeitinho com as malandras se apaixonam Essa cerveja com as novinhas quer beber Caipirinha e o uísque hoje elas vão beber Bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Olha, bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Bebê, bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Bebê, tu quer beber? Porrozão, prega show Bora, bora, bora do swing Prega show do partido também Galera, você tem a mania do região Bora, 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 bora Começou a putaria A combi velha falhou Não subia nem descia Ainda teve o paredão Uma combi rebaixada E tu perteu de gente Pra levar pra batejada No meio da ladeira Começou a putaria A combi velha falhou Nem subia nem descia É, massa subindo O paredão voando O véio embriagado E o povo até gritando É, massa subindo O paredão voando O véio embriagado E o povo até gritando Eu disse bota pra adorar E bota pra adorar Acelera, engata, marcha Bota a combi pra andar E bota pra adorar E bota pra adorar Avisar e tamo chegando A festa vai continuar Eu disse bota pra adorar E bota pra adorar Acelera, engata, marcha Bota a combi pra andar E bota pra adorar E bota pra adorar Avisar e tamo chegando A festa vai continuar Bora, bora, bora Portal do rm.com Vem, vem, vem Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov E tudo bem inteligente pra levar pra batejada No meio da ladeira começou a putaria A Kombi velha falhou, nem subia e nem inicia O maçã subindo, o paredão voando O velho embriagado e o povo até gritando O maçã subindo, o paredão voando O velho embriagado e o povo até gritando Eu disse bota pra tora, e bota pra tora Acelerinha da massa, bota a Kombi pra andar E bota pra tora, e bota pra tora Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar Eu disse bota pra tora, e bota pra tora Acelerinha da massa, bota a Kombi pra andar E bota pra tora, e bota pra tora Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar É pra tocar no paredão Te acende o paredão E vai o paredão, estourando papai Tchulam! Borrozão Drega Show E vai a ver, eu pa E babanzinho e paridão P assignment Música 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 Obrigado.